Olá, Jardim 3! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje é terça-feira e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Meio de Transporte. Ontem nós vimos que existem três tipos de meios de transporte. O terrestre, aquático e o aéreo. E nós vimos que todos eles são muito importantes para nós, pois eles nos ajudam a ir de um lugar para o outro, não é mesmo? Existem aqueles que a gente usa mais no nosso dia a dia, para ir na escola, para ir na casa de um parente, de um amigo, para ir a algum lugar. E existem aqueles que a gente não usa muito ou até mesmo não usa, mas todos são importantes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o meio de transporte aéreo. O meio de transporte aéreo, ele voa, ele anda pelo ar. E existem vários, como o avião, o balão, o foguete, o helicóptero, o jatinho. Aí existem vários meios de transporte. Aéreo, a gente não usa muito, não é mesmo? A gente não usa sempre, a não ser quando a gente vai viajar para um lugar que não é perto, para algum lugar longe. Ou quando a gente quer chegar bem rápido. A gente usa normalmente o avião. O balão, às vezes a gente usa para passear, para fazer um passeio. E o helicóptero também. O foguete, geralmente é usado por pessoas que vão para outros lugares fora do planeta Terra. Isso mesmo, que andam pelo espaço. E para a gente ver um pouquinho mais, a gente vai fazer uma atividade bem legal que vocês têm aí na casa de vocês. Então eu vou esperar um pouquinho para vocês irem lá buscar. Combinado? Vamos lá! Já pegaram o Jardim 3? Muito bem! Essa atividade fala sobre os meios de transporte aéreo. E fala que com a ajuda de um adulto, é para escrever o nome de cada um desses que estão aí. Nós temos o avião, o balão, o foguete e o helicóptero. Vamos escrever então juntinho com a Tietamires? Aí além de vocês conhecerem os meios de transporte aéreos, vocês vão conhecer também o nome deles e ver como é que se escreve. Vamos lá? Vou pegar a minha canetinha e vocês peguem aí a de vocês, tá bom? Para a gente começar. O primeiro meio de transporte é o avião. Então nós vamos escrever o nome deles juntinho. Como será que se escreve avião? Vamos ver? A avião começa com a vogal A. Então vamos colocar aqui a vogal A. Depois vem o VI. Para a gente fazer a sílaba VI, nós precisamos que a consoante V junto com a vogal Zinha I, não é mesmo? A VI. E agora a próxima é A. Como será que a gente faz o O? É o A. Com a cintinha. E o O. AVIÃO. AVIÃO. Já escreveram a primeira palavrinha? O primeiro meio de transporte? Então vamos para o segundo. O segundo é BALÃO. Vamos escrever então o nome do BALÃO? O BALÃO começa com a consoante B. Ó. B. BALÃO. E para formar o BÁ, nós precisamos do A. BÁ. E para a gente formar o LÃO? BALÃO. O LÃO. Ó o somzinho. LÃO. Nós precisamos do A, o L. O A. E o O. Prontinho. Escrevemos BALÃO. Já escreveram o segundo meio de transporte aéreo? Muito bem. Agora nós vamos para o terceiro. O próximo meio de transporte é o FOGUETE. Vamos escrever junto então a palavra FOGUETE? É o F, a vogalzinha O, a consoante G, a vogal U, a vogal E, a consoante T de TAMIRIS. Tia TAMIRIS, que eu mais escutei. E a vogalzinha E de novo. FOGUETE. FOGUETE. Escrevemos mais um meio de transporte aéreo. O terceiro. Agora nós vamos para o quarto. O quarto se chama HELIKÓPTERO. E é uma palavra grande, não é mesmo? Vamos escrever aqui juntinhos o HELIKÓPTERO? Vamos lá, nós usamos a consoante H, a vogal E, a consoante L, O, E, LI, LI. Agora, a vogal I, a consoante C, a consoante P de papai, a consoante T de TAMIRIS, a vogal E, a consoante R, e a vogal O. HELICÓPTERO. PRONTINHO! Escrevemos o nome de quatro meios de transporte aéreo. O avião, o balão, o foguete e o helicóptero. Gostaram, Jardim 3? Fizeram junto com a Tia TAMIRIS? Foi fácil, não é? Agora vocês podem colorir bem bonito, com muito capricho, para depois mandar foto para a Tia TAMIRIS para ver como é que está. Tá bom? Um grande beijo e até amanhã, Jardim 3. Eu espero vocês. Tchau, tchau! Tchau!